Aqui começa mais uma história de amor. Essa história! Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Saindo do sol, sendo seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, amoregar E outra pessoa você lirá Tem que ser você, só porque sempre vai ter Tem que ser você, sem ser necessário entender Me leva onde você for Eu te amo Tem que ser você, sem ser necessário